Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo! E vamos falar de Clássico Rei e trazer quatro assuntinhos rápidos aqui pra você ficar por dentro. Fortaleza tem desfalques para a partida, Voivoda só pensa no jogo que também terá novidades fora de campo. Pra você ficar sabendo tudo isso e muito mais, já sabe, papar o co-deiro no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, Moçara, como eu falei antes da vinheta, vamos trazer aí quatro assuntinhos rápidos pra você ficar por dentro de tudo. Fortaleza com desfalques pra partida de amanhã. Deixa eu trazer aqui a matéria rapidinho lá do Esportes do Povo, olha só. Tite retorna, mas Tinga deve desfalcar Fortaleza em Clássico Rei do Brasileirão. Experiente zagueiro deve voltar a ser opção após procedimento odontológico. E camisa 2 é provável desfalque por problema muscular. Duelo contra o Ceará será na próxima quarta-feira, também conhecido como amanhã à noite. O Fortaleza deverá ter um retorno e também um desfalque no sistema defensivo para o duelo contra o arquivar o Ceará na próxima quarta-feira, às oito e meia da noite, na Arena Castelão, em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão. O zagueiro Tite deve voltar a estar disponível, mas Tinga está sob os cuidados do Departamento Médico por problema muscular e deve ficar fora do Clássico Rei, apurou o Esportes do Povo. Camisa 2 foi substituída ainda nos primeiros minutos do empate com o Juventude no último sábado, tá bom? O jogador de 28 anos que vive com lesões em sequência na atual temporada entrou em campo 20 vezes no total entre Campeonato Cearense, Camargo Nordeste, Libertadores e Série A. Por outro lado, o técnico Juan Pablo Voivoda volta a contar com o experiente Tite que ficou ausente de compromisso contra a equipe gaúcha em razão do procedimento odontológico. Lembrar que foi na partida contra o Fluminense que o Camisa 4 teve dois dentes quebrados e realizou restauração no dia seguinte e ainda assim conseguiu viajar para o Chile, assim como o Tinga também e os dois jogaram contra o Colo-Colo. O Fortaleza chegou até a levar um dentista para ficar supervisionando lá, dando suporte ao jogador. E aí quando voltou para Fortaleza ele precisou fazer o procedimento e por isso ficou fora da partida contra o Juventude. Com um retorno e uma ausência na defesa, o Tricolor deverá ter o trio de Zayga diante do Alvinegro formado por Sebadios, Marcelo Benevenuto e Tite. Landazuri e Abraão são as outras opções no elenco para a posição. Lembrar também, galera, que ainda temos alguns jogadores aí que pelo menos segundo o departamento médico estão lá, né? Que é o Hércules, né? Não se sabe se o Hércules vai voltar para a partida de amanhã. Se espera que sim. O Matheus Vargas já está lesionado há bastante tempo, né? Um tempinho já considerável. E o Renato Kaiser também está lá junto com o Tinga, né? Então são desfalques aí que, no caso do Tinga, né? Provavelmente não estará disponível amanhã. E os outros que eu citei a gente não sabe ainda. Temos que aguardar. Mas pela gravidade, vai, da lesão, pode ser que seja mais complicado aí o Fortaleza ter o retorno desses jogadores para o Clássico Rei de amanhã. Vamos aguardar porque a gente só vai saber uma hora antes da partida que é quando a assessoria de imprensa divulga o DM, né? O balanço do departamento médico. Matheus Vargas, Kaiser, Hércules e Tinga são os quatro nomes aí que estão no departamento médico e podem aí acabar ficando fora. Vamos aguardar, beleza? Bom, e o nosso treinador só pensa no Clássico Rei. Vamos ver aqui o que foi que o técnico Juan Pablo Voivoda já falou sobre o Clássico. Olha só, Voivoda destaca a importância do Clássico Rei para o Fortaleza. É um jogo especial. O confronto acontece amanhã às oito e meia. Vamos ver o que foi que o Voivoda falou. Olha só, abre aspas, é um jogo especial. É um jogo que tem sua importância. Sabemos que se trata de uma situação que não queremos. Última colocação na Série A. Mas vamos trabalhar para o próximo jogo, que é um jogo especial para a gente, jogadores, clube e também para o Especial. Espetáculo. É o Clássico Cearense olhado por todo o Brasil. Destacou o Voivoda, que deve ter novidades, mas também ausências aí para o Clássico Rei, que eu já citei na última matéria. E agora ele cita até o Renato Caes, eu, o Hércules, o Vargas, que na última matéria isso não havia citado, mas nessa matéria aqui já traz essas informações. E vamos aguardar para ver o que acontece. Clássico Rei este que terá novidades fora de campo. Exatamente, vou trazer aqui para a tela rapidinho. Olha só, Clássico Rei sem bebida alcoólica e mais de 63 mil ingressos à venda, que vão de R$ 25 a R$ 220. O rival fica com apenas R$ 18 mil bilhetes. Entenda, vamos dar uma olhada nisso aqui. De acordo com a legislação estadual, apenas em jogos envolvendo Fortaleza e Ceará, não é permitido a venda de bebidas alcoólicas na Arena Castelão. Por isso, o Clássico Rei desta quarta-feira, às 8h30, em partida a diária da terceira rodada do Brasileirão, não haverá o comércio de cerveja. Os clubes, contudo, decidiram colocar a carga máxima de ingressos para a partida, 63.904. Lembrando que o Fortaleza é o mandante do Clássico e assim o Ceará fica com uma carga menor. Os albe-negros ficarão no setor norte, com 18.442 bilhetes à disposição, 12.539 lugares na superior e 5.903 na inferior. Os tricolores estarão no restante da Arena, com 45.426 lugares. E aqui abaixo tem a informação dos valores de cada ingresso. Então, meus amigos, é isso aí. Não terá bebida alcoólica amanhã no Castelão. Este será o segundo Clássico Rei da temporada. O primeiro foi pela Copa do Nordeste, que foi o empate de 1x1. Lembrando que vale ressaltar que depois de quase 50 anos, Ceará e Fortaleza não se enfrentaram pelo estadual. Por outro lado, os dois maiores times do estado ainda vão duelar pelo retorno do Brasileirão e também poderão se encontrar pela Copa do Brasil, como na temporada passada, tá bom? E quem é que apita o jogo de amanhã? Também temos essa informação aqui, ó. Árbitro FIFA é escalado para Fortaleza e Ceará na Série A. Veja o trio de arbitragem. Vamos lá. É esse rapaz aí, ó. É o Braulio da Silva Machado, né? O CBF definiu a arbitragem. Na segunda-feira, o duelo do Vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro acontece nesta quarta-feira. O árbitro catarinense Braulio da Silva Machado, da FIFA, será o responsável por conduzir a partida com auxílios de Alex dos Santos e Thiago Americano Labis, ou Leibis, não sei como é que é a pronúncia. Carregando a insígnia da FIFA desde 2015, o Braulio da Silva Machado apitou 11 partidas na temporada. O último duelo arbitrado pelo catarinense foi a vitória do Flamengo contra o Goiás pela sétima rodada. O árbitro de vídeo será Rodrigo D'Alonso Ferreira. Neste ano, o árbitro foi afastado pela Federação Catarinense de Futebol após erros em Marcílio Dias e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. D'Alonso será auxiliado por Elton Nunes, enquanto Alício Pena Júnior será o observador do VAR. Está aí as informações. Vamos torcer para que o seu Braulio da Silva faça uma boa arbitragem, para que não tenha nenhuma polêmica e nenhum problema no clássico de amanhã. E estas são as informações para você ficar atualizado e já começar essa terça-feira ligadinho nas notícias do Fortaleza. Bom, moçada, é isso. Se você curtiu o vídeo, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e, claro, compartilha esse link para mais torcedores do Fortaleza assistirem e também comentarem aqui nos comentários. A gente se encontra mais tarde, às sete e meia da noite. Vamos receber o meu amigo e parceiro Bruno Craveiro, torcedor do rival, que vai trazer todas as informações do lado de lá e a gente vai bater um papo super bacana sobre o clássico Rei de amanhã, tá? Faço convite, sete e meia da noite, no Expresso Tricolor. O link vai ser criado durante o dia e eu vou divulgar nas redes sociais para você colar com a gente. Valeu, tamo junto e é nóis! Tchau! 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 Tchau!